Fala galera, aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Brashfoot M17, pedindo dejo a vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem nas redes sociais galera, e essa galera também se inscrevam no canal dos parceiros que estão na descrição, galera no último vídeo a gente foi mal, fomos mal aqui, estamos só aqui com 8 pontos aqui, aí na colocação 12ª colocada ali, fomos muito mal, perdemos aqui para o time do Ipiranga aí no último jogo, a gente já jogou dois jogos pela série C, perdemos os dois galera, a gente não jogou muito bem, o primeiro jogo que a gente jogou foi contra, deixa eu ver aqui, deixa eu ver que eu vejo ele aqui, cadê aqui, não foi, foi o Cuiabá mesmo, a gente perdeu aí para o time do Cuiabá, vai de 3 a 1, foi muito ruim aí no último vídeo, para ver aqui, sim, ela teve alguns inscritos aqui que disse que, deixou algumas opções aí para a gente fazer contratações de galera, mas a gente não tem dinheiro, só tem uns 4 milhões ali no caixa, então, eu acho que por enquanto não, por enquanto eu não tenho dinheiro, ou poderia até vender alguns jogadores, mas eu vi aqui que o jogador é muito barato, se a gente for vender aqui não vai ganhar nada, ainda vai ter a multa aí, a multa é os 20 e pouco por cento de direito deles ali, vai ficar com o dinheiro, então vamos ver aqui, vamos fazer aqui 4 jogos, vamos pegar o time do Botafogo, vamos pegar o time do Bragantino, pegar o Remo, e aqui, jogo de ida aqui contra o time do Mois Morte, tomara que a gente consiga a vitória, então vamos que vamos aí contra o time do Botafogo pela Série C, é, estão de branco, eu ia mudar a camisa, mas estão de branco já, deixa eu ver aqui nosso time, eu acho que essa formação a gente não está indo bem, essa aqui ó, essa formação aqui foi boa, a gente foi com ela lá contra o, lá pela, qual foi não, pela Copa não, só sei que eu joguei essa formação com ele aqui, deu certo, mas a gente também, a gente conseguiu a classificação pela Copa do Brasil, única coisa pouca aí, consegui foi essa aí, eu vou botar aqui no 4-4-2 mesmo aí nesse jogo, contra o time do Botafogo, hum, eu acho que é, não vou mudar ninguém, esse vai ser o time, aliás, eu só vou levar a Botak Tic aqui no banco aqui, nosso garoto aqui veio da base, no lugar de, é, não tem lugar para falar com ele, então eu vou deixar ele no banco aí por enquanto, então vamos que vamos aí, para esse primeiro tempo aí, contra o time do Botafogo, e esse galera, rola, começa o primeiro tempo ali, contra o time do Botafogo, e é contra a gente ali, David De Petrich, faz 1 a 0 aí nesse primeiro tempo, começamos bem, 1 a 0 ali para a gente aí, nesse primeiro tempo, vai acabar o primeiro tempo aí, 1 a 0 para a gente, para ver aqui, nossos jogadores não estão cansados, a gente está jogando mais ou menos, 5 chutes contra 8 deles aí, estou jogando pelas laterais, pelo meio tem 2 mil campo, se a gente botasse pelo meio, daria certo, né, bora ouvir aí, 1 a 0 ali para a gente, ali com um gol de David De Petrich, bora aqui dar uma olhada aqui, mais ou menos, entre os 7 chutes contra 12, deixa eu ver aqui, ó, não tem ninguém cansado do meu campo, vou botar o seu no ataque aqui, ó, botar o Ciro aqui, o Ciro está entrando, às vezes faz um golzinho aí para a gente, é só essa mudança ali no ataque, 1 a 0 ali, para a gente, para a reta finalizar, luta de tempo novamente, Marlinson faz 2 a 0 em cima do time do Botafogo, aí se conseguimos a vitória aí, contra a equipe do Botafogo aqui, fora de casa, o jogo, praticamente ia ser totalmente difícil, mas a gente conseguiu a vitória, bora ver aqui, vamos ver o que a gente pega agora aqui, vai ser aqui o time do Bragantino, é o lanterno do campeonato aí, dá para a gente ganhar esse jogo, né, gente, hoje jogamos bem com essa formação lá contra o time do Botafogo, então vou com ela mesmo aí contra o time do Bragantino, é, não vou mudar ninguém, esse vai ser o time, vamos que vamos aí, contra a equipe do Bragantino, E esse aí galera, rola bola comércio, primeiro tempo ali contra o time do Botafogo, é 1 a 0 ali para eles, 1 a 0 ali para eles, deixa eu ver que eles estão jogando pelo o que, pelas laterais, a gente está pelas laterais também, é, mas eu vou deixar assim porque ele está jogando truncado aí no meu campo, então eu vou deixar assim o time, é, vamos que vamos aí para esse restante, aí desse primeiro tempo, 1 a 0 ali para eles, e tem um pênalti aqui para a gente, bora botar aqui, finalização aqui, ó, esse Marlisson aí para bater o pênalti, Marlisson do Joinville tem um pênalti, parece confiante para a bola, mantua a bomba, e essa imperfeição contra o time do Joinville, 1 a 1 empate, jogando nesse primeiro tempo, bora ver aqui, ó, não tem que cansado, então é o mesmo time, vamos que vamos aí para esse segundo tempo, 1 a 1 aí contra o time do Baragantino, com o gol de pênalti ali da gente, bora botar aqui Ciro aqui no ataque, e no meu campo, é, estou gostando de ver, o meu campo não está cansando, então está de boa o meu campo, é, só essa mudança ali no ataque, e é 2 a 3, gol, boa galera, por cima da nossa, mais um, 4 a 1 em cima do time do Baragantino, de virada, desde casa ali, Leandro Sapete, ainda faz um golzinho ali no finalzinho do jogo, jogamos bem aqui, conseguimos a vitória, aqui a gente está em um mal aqui com a seleção, com a seleção da Bolívia, estamos aqui em oitavo, colocado aí com dois pontos, a gente tem que conseguir a vitória aqui para elevar o ânimo da equipe, porque está ruim, a nossa seleção está muito ruim aqui, se a gente não conseguir nada aqui, a gente vai ter que pedir demissão, porque não adianta a gente ficar aqui e não conseguir nada, né, então, deixa eu ver aqui, eu acho que eu vou mudar a formação, vou estar aqui no 4, nesse 5, 3, 2, hein, não sei, não sei, ele está indo muito mal também com a seleção de fora, não é que a forma que a gente foi ruim, boa foi essa aqui, o jogo vai ser fora de casa, eu vou deixar essa aqui, estou deixando a defensiva, vamos que vamos aí com o time da Venezuela, e isso aí galera, rola, bloco, começa o primeiro tempo ali, na eliminatória, aí para a Copa do Mundo, aí, do, da Rússia, né, da Rússia, Copa do Mundo da Rússia, 0x0 no primeiro tempo, 6 chutes para cada lado, mas a gente está no mal, hein, poste de bola dali, só está por noite, essa bola deixa aqui pelo meio, aliás, pelo meio, não vai estar porque eles estão truncados ali no meu campo, então a gente vai ter que fazer uma mudança, deixa eu tirar um atacante desse aqui, bota mais no meu campo, adianta que o ataque, adianta recuar a zaga, e botamos aqui o meu campo, deixa eu ver, o meu campo pela esquerda, não temos meu campo pela esquerda, só temos meu campo pela direita, é, só temos meu campo pela direita aqui, deixa eu ver se, é, vou até botar esse, esse, Leonardo Faka aqui, é, vai ter só ele mesmo de boa, então vamos que vamos aí para esse restante do jogo, deixa ele no batedor, vamos que vamos para o restante do jogo, para esse segundo tempo, 0 a 0, é, conta o time ali da Venezuela, 2, nossa, 2 a 0 ali, Rodon, faz 2 a 0, e é, conta a gente ali, pelo menos um golzinho ali de honra, é, mais uma me devota aí, e é, 3 a 1 ali, para o time da Venezuela, faz mais um golzinho, aí para o time da Céu, nossa, vamos pegar agora o Brasil, o Brasil é muito chato, se a gente vai perder para o Brasil, já que essa formação não deu certo lá, contra o time da Venezuela, vou botar aqui nesse, 3, 5, 2, vai ser contra a seleção do Brasil, pelo meu, está tudo certo, o Brasil vai de azul, hora de vermelho, então é isso aí, vamos que vamos para esse primeiro tempo, contra a seleção brasileira, e é isso aí galera, rola, começa o primeiro tempo ali, contra o time do Brasil, esse time não, a seleção brasileira, 1, 1, 4 do jogo ali, o time do Brasil ali, com o Rafael, sobe, 1 a 1 aí no primeiro tempo, contra a seleção brasileira, foi expulso ali, Filipe Luiz do time dele, deixa eu ver aqui ó, eles estão com a posse de bola, também estão chutando mais que a gente, um chute a mais, só mais gente, está com um empate com o Brasil, e também, nossa, eu deixei pelo meu, vou deixar aqui pelas laterais, porque é melhor essa formação, aliás, essa formação é melhor pelo meu mesmo, então vou deixar assim mesmo, a gente consegue recuperando, fazer um golzinho, na seleção brasileira, então, vamos que vão, para esse segundo tempo, 1 a 1 aí, contra o time, contra a seleção brasileira, vai, 2 a 1 ali, para o time do nosso, relato ao gosto, faz 3 a 1, para cima da gente, então, vou pedir, demissão lá, da seleção, da Bolívia, quem sabe, a gente vê outra seleção, chamar a gente aí, que sabe uma da Europa, então é isso aí, deixa eu ver aqui, vamos pegar agora, o time aí do Remo, né, é galera, a gente, jogou todo jogo, lá contra o, contra a seleção aí, e todo jogo aqui, na liga, então, vou trazer só mais, esse jogo aqui, eu pensei que ia fazer, já dá tempo, da gente fazer o jogo, e a gente ia fazer o jogo, contra o, o Sport aí, é, não vai dar tempo, porque, se eu for jogar, se eu for jogar, vai fazer 5 jogos, então, só vou trazer só mais, esse jogo aqui, contra a equipe do Remo, e depois, a gente joga lá, pela, pela Copa do Brasil, no próximo vídeo, então, bora, que fazer esse jogo aqui, contra a equipe do Remo, vou deixar o time assim, na lateral, a gente tá jogando, tá, estamos jogando bem, com essa formação aí, então, vamos que vamos, para esse primeiro tempo, e isso galera, rola o bloco, nosso primeiro tempo ali, contra o Remo, 0 a 0 por enquanto, já tem amarelado ali, nosso jogador, do jogador da gente, amarelado aí, nesse primeiro tempo, 0 a 0, posto de bola, o jogo totalmente equilibrado, aí, contra a equipe do Remo, deixa eu ver aqui, nossos jogadores, não tão cansado, então, vamos que vamos, aí, para esse segundo tempo, contra o time do Remo, pode ser um golzinho, para a gente ali, não vai ser, então, bora fazer uma mudança, vou dar Ciro aqui, como sempre, coloco, e no meu campo, não tem ninguém cansado, então, só aquela mudança mesmo, ali no ataque, e a 0 a 0 ali, não, é gol do time do Remo, você faz um golzinho, no finalzinho do jogo, e consegue a vitória, na casa de zero, no próximo vídeo, a gente vai fazer o jogo, contra o time do Boisporte, pela Copa do Brasil, então, é isso galera, vou ficando por aqui, no próximo vídeo, a gente vai esse vídeo, esse jogo, de jogo de ida, eu acho que também, vai fazer o jogo de volta, e contra eles, deixa eu ver aqui, vai ser, deixa eu ver o que é, é, é o ida e volta, vai ser contra eles, no próximo vídeo, então, é isso galera, vou ficando por aqui, pedindo um desejo a vocês, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe na rede social, e até o próximo vídeo, fui!